Dança se souber 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 Porque ela é louca e sempre pede mais Bebe meus drinks demais Vem falar de amor, depois a culpa é Esse papo de nome não dá, não dá, não dá Moça pra que precipitar, é ineposar O que que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Ando pro meu apê, vou no maresilhas pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ver? Fala pra onde você quer me dar O que que nós vai fazer? Fala pra... Ando pro meu apê, vou no maresilhas pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Não deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Vou passar de linho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo É o perigo Vai se apaixonar no banheiro do periculoso Eu vou passar de linho no seu corpo Taca a gasolina que ela... É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Onde eu te levo pra cá, só não me arrumar pro... Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se preparar Tá travando Vem, 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 prepara na rabata ou mata Vem, 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 prepara na rabata ou mata Vem, 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 Amém.